Olá, eu sou o Rick Grimes. Você já pensou em comer um hambúrguer de puro, pura carne? Puro sabor de vaca. Vacas leitosas, vacas com tetas grandes, todas criadas em cativeiro. Todas criadas com certificado Bax Lock de qualidade. Estão aqui, uma das preciosas raridades de vaca. Mais leiteiras do mundo Minecraft. Agora, nós vamos conhecer a nova sede do Burger King, Bax Lock World. Corta!